O que está acontecendo aqui, Japa? Pode parar. Está achando que aqui é a casa da mãe Joana? Então quer dizer que na casa da mãe Joana eu posso fazer bagunça? Aqui na casa da mãe Joana você encontra de tudo conforto, igualdade. Sabedoria e paixão. Depois que eu vim para a casa da mãe Joana, minha vida melhorou 100%. Agora eu não penso mais em me matar, tenho dois patos e faço caminhadas no pôr do sol. Ai, socorro! Tira o Japa ali perto de mim! Ele falou que vai comer minha mãe com carne moída! Venha para a casa da mãe Joana você também. Entre no site e alugue um quarto. Você não vai se arrepender. Coala que voa sempre é maduro! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!